. 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 Dentro do movimento de corrente há um fetiche sobre as graves que aí acontece Mas nós temos que ser claros que a maioria das graves são graves que fundamentalmente Elas acabam acontecendo para cumprir um determinado talidade Há uma tendência de luta na categoria que é contida pelas direções sindicais E sai aquela greve totalmente controlada, etc. E tal, que não tem um caráter revolucionário A greve desse ano aqui, ao contrário, assim como a greve de 2003 Foi uma greve que saiu escavando do controle da direção de empresa e das direções sindicais Que normalmente foram sufocados Eu acho que o aspecto mais importante dessa greve foi justamente a amplitude Porque ela levantou aí, para a luta, uma quantidade muito grande de trabalhadores Que normalmente tem uma posição passiva, não tem participação na greve Isso é um dado fundamental, importante, porque nós temos que entender Que o principal resultado da greve é o desenvolvimento da consciência dos trabalhadores Sobre o seu próprio movimento E essa situação, ela foi um fator que deu um grande impulso a essa consciência Quer dizer, a categoria se modificou completamente Os trabalhadores têm uma nova maneira de ver os problemas E o resultado principal disso daí É que uma série de questões que estavam definidas pelos trabalhadores Se definiram durante a greve O principal delas é o fato de que a direção oficial Que é o PT e o PCdoB Ela deu completamente falência na greve Esse é um fato que não pode ser revertido Que não vai ser modificado E que é uma... Digamos assim, que talvez seja o principal resultado da greve Uma vez que nós sabemos que a greve Não conseguiu absolutamente nenhum resultado Aí o resultado é contorno O segundo resultado importante E vai ser importante, na minha opinião Para os trabalhadores de todas as categorias Foi o que aconteceu com o TST Diante do... Diante da amplitude da greve Diante do fato de que os trabalhadores Se mostravam muito irredutíveis Na sua firmeza de avançar na luta E a burocracia perdeu o controle da situação A burguesia foi obrigada a lançar o TST Para situações excepcionais Para quebrar a greve Isso daí provocou Uma experiência Uma análise industrial Hoje com consciência dos trabalhadores Não só dos correntes Mas de muitas categorias Eu acho, inclusive E o que aconteceu na greve da TST É um ponto decisivo Virada nas relações dos trabalhadores com o regime político Porque o executivo não tem autoridade para intervir A burocracia sindical estava desgastada Então o judiciário foi chamando a intervir O judiciário abriu-se uma crise Entre os judiciários e os trabalhadores Os trabalhadores acabaram se dispersando na greve Contra a votação do judiciário Mas não reconheceram Não mantiveram a redução E a razão do judiciário Tinha razão Mas não tem certeza E ficou claro Que o poder judiciário É um poder que age totalmente A favor dos patrões E totalmente contra os trabalhadores E isso daí vai pesar Em todos os movimentos Que nós vamos fazer daqui pra frente Eu acho que Numa análise geral A gente deveria levar em consideração E primeiramente a greve do judiciário Ela marca uma tendência geral Na situação política E essa tendência qual é? O surgimento de novas forças Que podem se colocar A cabeça do movimento dos trabalhadores Bom, essa é uma tendência muito rápida Foi expresso nas assembleias Ficou evidente que os trabalhadores Estão procurando uma nova universidade E a medida que esse movimento Eles procuram se livrar Das direções que entraram no movimento Esse sentimento se expressou parcialmente No apoio da política do PCO Que foi um papel de destaque na greve Mas é um fenômeno mais abrangente Do que o partido Está muito além do que o partido fez Do que aquilo que o partido fez O que o partido não apresentou Para a política das regras Embora a autoridade política E esse sentimento Também cresceu Como o governo Eu acho que Essa tendência É uma tendência geral Para os trabalhadores No debate da banha A gente viu o relacionamento Como é que se desenvolveu Como é que se desenvolveu a situação E ela se desenvolve Pelas mesmas linhas Quer dizer Há uma tendência A reorganização Do movimento operário Estudiantil E popular Que se manifesta Como dizemos assim Linha de frente Em alguns setores Como a Lourdes Correios E etc. Se a gente acompanhar O que está acontecendo Em outros lugares Nós vamos ver Que essas mesmas tendências Nós vamos ver Que a gente vai ver A medida que a crise Evolui E os trabalhadores Vão entrando Em choque Com a política Do PT Tentem ultrapassar O PT E o PT Na realidade Ele é a última liga De defesa Da burguesia Do regime Político-Furguês Porque os partidos Político-Furguês Estão todos em crise A gente vê Que o bloco Fundamental Do regime Político-Furguês Que na verdade É o bloco Que vem desde A crise da ditadura Comunidade Que é o PMDB E os velhos Integrantes Da ditadura militar Do bem A gente vê que tem A partir de 6 mil A choque De todos os lados O PMDB Está em crise O PSDB Está em crise A valuta interna Que vai se perder Os promenócios São o que Ele perderia O governo Do estado de São Paulo O que perderia O governo Agora Há uma crise Muito grande Desses partidos Essa crise Ela está vindo A mais agora Mas ela já é Interior Quem dá Sustentação efetiva Ao movimento Ao regime Muito burguês Diante Dos setores Organizados No conjunto operário Que consegue Paralizar Esse setor É o PT Com a ajuda De partidos Menores Com a presidência O choque Dos trabalhadores Com o PT Revelou Também A fragilidade Do próprio PT Muita gente Muita gente Se colocou Contra o PT E isso daí Não é um fator Que fica a respeito Simplesmente ao correio E nem simplesmente O movimento sindical Isso tem uma importância Fundamental Para a evolução De toda a situação Política nacional Coloca em pauta A reorganização Do regime político Com a reorganização Do movimento Dos trabalhadores Coloca em pauta O problema Próprio Da construção Do partido operário Uma vez que Abre-se a questão De quem é a direção Das lutas Do grupo operário Se não é o PT Teria que surgir Uma nova direção Se essas lutas Continuam De quem é a direção De quem é a direção Do grupo operário 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 A CIDADE NO BRASIL